Tá bem com vocês? Aqui tá ótimo. Meu nome é Thiago do Santos Silva Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Desais, não tem que ter a gente Vamos continuar aqui com o projeto aqui Bem travadinho aqui, mas assim mesmo Vamos lá fazer a roupagem dela Isso aqui seria o que dela Vamos ver Deixa eu ver a fitinha dela E vamos fazer o seguinte aqui também Liberar aqui a ferramenta que eu sei que tá Usar gratuitamente aqui Pronto, liberamos aqui ó Gratuitamente Até 18 horas Tem 18 horas aqui Ótimo Vamos ver isso aqui Vamos usar Esse mesmo aqui ó Aqui só vai fazer o seguinte Aqui eu coloquei mais adentro Mas aqui já que tá separado na camada Vou fazer assim ó Esse aqui é um pouco mais de leve, você dá um zoom E aqui você define mais Quanto mais definido, melhor Ótimo E aqui a roupagem dela Aí vamos botar a roupagem por aqui mesmo E vamos fazer aquela mesma roupa Vamos praticar Porque eu poderia copiar do outro modelo de Camargo Para botar aqui na Schumacher Poderia Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer Eu vou desenhar aqui mesmo E para desenhar aqui E eu abrir uma nova camada Por aqui Vamos fazer como é que eu fiz ontem Você vem para cá Pega essa ferramenta Pega essa ferramenta Pega essa mesma aqui O básico padrão Ou você poderia pegar essa aqui mesmo Ou de 8 Isso Isso Descione para cá Já que aqui é um tecido 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 Quanto mais você bota em prática, fica melhor. Isso. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Vamos ver pra cá. 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 isso tem que selecionar por dentro aqui também porque aqui é uma área de seleção acho que é uma cor, mas não, é uma área de seleção aqui sabe o que é bom também? faz isso aqui isso e depois de ter feito isso pessoal, o que você vai fazer agora? o seguinte você vai transferir para essa camada aqui do tecido que eu fiz que aí ele virou uma camada de seleção mesmo porque aquela pintura não foi uma pintura à toa ali era só para demarcar onde está selecionado e você vê o melhor também, sabe o que era para fazer? voltar para lá para o selecionado de novo está aqui marcado no 8, não está? aí você vem aqui a mesma coisa você vem para cá vai demarcando essa área é a área que você quer pintar de branco aí primeiro você tem que botar isso daqui que é a camada de seleção que aqui dá uma sensação parecendo que é uma cor roxa mas na realidade não é uma cor roxa ele só é um demarcador você está vendo até porque ele tem uma transparência uma certa transparência aqui é só para marcar ele marca uma seleção isso então Isso. Pronto. Isso. Aqui, vamos pintar devagar essa parte aqui. Poderia deixar para depois, poderia, mas vamos fazer logo isso daqui e vamos fazer assim demorando um pouquinho mesmo, para ter paciência, que às vezes é bom ter paciência. Agora tem coisa aqui, se eu ver que for grave, eu vou ter que resolver tudo em off, para não fazer aquela demora como Camai. Aqui é o Ibis Punch, mas também faz tempo que não uso, eu fiquei usando o Bad Bank Punch. Bad Bank Punch só uso para edição. Usei o Infinity Punch. Usei o Infinity Punch. O Bad Bank Punch é bom praticar também. É bom praticar o Bad Bank Punch. A pessoa está usando para editar a thumbnail, trocando as imagens e tudo. que dá até fazendo o Ibis Punch dava, mas eu achei mais simples fazer no Bad Bank Punch e algumas coisas. Essa função aqui que eu estou fazendo no Ibis Punch, eu poderia fazer no Ibis Punch mesmo a edição, como eu estou fazendo no Bad Bank Punch. trocar esse thumbnail e tudo. Mas eu achei mais eficiente aqui no Bad Bank Punch para fazer a edição de thumbnail. Que é o mesmo recurso. Mais ou menos. Vamos ver aqui, se eu fizer... Botar esse aqui. Esse de 3 mesmo aqui. Pronto. Fica melhor por aqui. Vamos observar melhor. Isso. Agora esse tecidinho, vamos mudar para o branco. Bota um branco mesmo aqui. Pega esse 22. Dê uma paradinha e soltar. A mesma coisa aqui. Dê uma paradinha para que ela não apague. que você fica assim arrastando, tocando na tela e arrastando. Dê uma paradinha e soltar. E selecionei no tecido. Não está uma cara ótima aqui? Essa pintura, ó. Ficamos em 24 minutos, pessoal. Aqui, ó. Fica bonito desse jeito. Se você dedicar mais. Vamos botar uma coisa aqui para... Ter onde colocar, ó. Aqui assim você abre as camadas. E vamos aproveitar para fazer isso aqui. Dá para usar também a ferramenta de seleção mesmo. Que melhor. Melhor. Melhor ainda. Que é só para adiantar mesmo. Aqui não precisa fazer de qualquer jeito. É só fazer aqui, ó. Que é a mesma coisa que está limpo. Pronto. Que é só você pintar mais essa área aqui, ó. Você fechar mais essa área. Se você quiser também renomear a camada, você pode renomear para facilitar o trabalho. Mas eu não preciso renomear porque eu já sei de onde é que fica. Lucas. E eu não preciso retomar. Que tal? E aqui tá... E é só fazer aqui, ó. Se está aqui acima do tecido Onde eu criei a camada Você vem aqui Esse tamanho branco Esse 22 aqui Ele pesou um pouco Vamos abrir uma camada aqui A mais E aqui Com isso a ferramenta Dá para fazer a mão mesmo aqui Ele está pesando um pouco Está aqui 38 E vamos fazer aqui Tentar medir aqui o olho Vamos fazer as medidas Um carro de som aqui Para atrapalhar Sextou, mas também não precisa aparecer nesse horário Está cedo, mas não precisa aparecer nesse horário O carro de som Está longe, mas está chegando perto Não posso nessa rua ainda Por favor E aqui mesmo E vamos botar um azul Só que vamos escurecer um pouco mais Aqui E Ou você usa balde de tinta Pincelzinho Pronto Nessa eu pintei de azul Agora eu venho para cá Essa de cinto Vamos fazer o seguinte também Antes de Vem para cá Vem para cá Vamos fazer Vamos fazer aqui Essa brancelha dela Vamos fazer Vamos fazer ela mais Mais ou menos aqui Isso Agora se vocês gostaram desse vídeo Pessoal Não esqueça de você Inscrever-se no meu canal Ativar o sininho Para a notificação Chama mais pessoas Para conhecer esse conteúdo Do canal Pessoal Para que todo mundo conheça Aqui a Shumai Agora Que agora é a que eu estou desenhando Agora a roupa Botei a mesma De Kamai Que é o que? A mesma de Mai Shiranui A Mai A Shiranui é o sobrenome dela Que ela é Kanoichi Que a original É Mai Shiranui Mas aqui é Um é Kamai E essa aqui é Shumai Kamai é a casa de Kemi E Shumai aqui Por causa de Shuli Então é tipo uma fusão Que eu fiz aqui Entre ambas Personagens Vou dar um pausezinho Melhor Se vocês deram like tudo Eu tive que dar pausa Por causa do carro de som Mas eu espero que você também Compartilhe para geral Para reforçar essa recomendação Pessoal Isso é bom Comente aí O que você está achando Desse vídeo É isso mesmo Que é isso que eu peço Para vocês também E eu peço também Que vocês Se vocês quiserem Vire para o link Da descrição Tem aí o link Do meu blog Para você ler aí A vontade do meu blog Me siga no Instagram Siga também No Coep Que está aí também Para você baixar o aplicativo Você também Tem outros links aí Para você ganhar uma merrequinha Se vocês quiserem também Não vou falar De outros aplicativos Só vou falar Que tem aí Para ajudar você A ganhar uma merrequinha Além de você se divertir E eu agradeço Por vocês terem assistido Até aqui Obrigado por assistir Tchau e fui